Agora eu era o rei, era Bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você, era a princesa que fiz coroar, era tão linda de se admirar. E andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu piano, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. Agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Ip. 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 Ip.